Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da prontaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra certinha, mas eu quero é asa errada Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da prontaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra certinha, vai Eu sou botada nas cachorras, botada nas sapadinhas Só na puta, na puta, na putariazinha Eu sou botada nas cachorras, botada nas sapadinhas Na puta, na puta, na putariazinha Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da prontaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra certinha, mas eu quero é asa errada Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da prontaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra certinha, mas eu quero vai Eu sou botada nas cachorras, botada nas sapadinhas Só na puta, na puta, na putariazinha Eu sou botada nas cachorras, botada nas sapadinhas Só na puta, na puta, na putariazinha Eu sou botada nas cachorras, botada nas sapadinhas Na puta, na puta, na putariazinha Eu sou botada nas cachorras, botada nas sapadinhas Só na puta, na puta, na putariazinha Para o parceiro Janta Divulgações Pira CDs WACD RN Gravações Respeito do meu blackout e bebê